Os problemas aqui na região já vão se arrastando há mais de anos, segundo os moradores. Tem trazido muita preocupação e dia após dia só vai piorando. Vamos mostrar um deles aqui. Essa casa, a gente já vê aqui na frente que a calçada praticamente não existe mais. É muito mato, muito lixo, os moradores vão jogando lixo aqui, todo tipo de lixo, vidro, resto de material de construção. Lá na frente tem roupa também, sacos velhos, pedaços de imóveis lá na frente, tá vendo? Então, todo tipo de lixo eles vão jogando aqui mesmo na frente. A gente vê que o lote é bem extenso, deve ter mais ou menos uns 30 metros daqui lá no fundo. E a casa abandonada, que já tem ali uma escrita ali, picharam ali, um vende-se ali, colocaram até um telefone. Não se sabe se é do morador, porque o dono aqui já não aparece já faz tempo, segundo os moradores. E o mato só vai crescendo, tá? Muito alto. Lá dentro, segundo os moradores também, há muito lixo acumulado. E tem servido principalmente de esconderejo para criminosos. Usuários de droga vão colocando fogo aí dentro. E a cada dia uma preocupação para vocês aqui, porque vocês não estão tendo mais sossego, né? Exatamente. É nossa preocupação, além de pessoas esconderem com a nossa segurança em nossas casas, o tanto de animais que têm saído desses terrenos abandonados, como aranhas, escorpião e diversos, que a gente vê atravessando a própria rua. Chega a ser engraçado, mas atravessa a rua e entra dentro de nossa casa. Vocês veem rato correndo aqui. Exatamente. E não é brincadeira, é cada tamanho de rato. E vou te contar uma coisa. Esses dias eu estava em casa, minha criança me chamou, na hora que eu fui olhar, uma aranha enorme dentro do quarto. Imagina, uma aranha dessa pega uma criança. Então é muito preocupante, tanto para mim como para os meus vizinhos, quando a gente conversa aqui nas nossas portas. Bom, como o morador já citou aí, é um problema de saúde pública, né? Porque, como ele já relatou aí, animais peçonhentos têm aparecido aqui na região, colocando em risco essas famílias, principalmente crianças. E tem uma questão também que é a dengue, porque há muito recipiente que pode acumular o foco do mosquito aqui no local. E aí os moradores também já chamaram a prefeitura, já acionaram as autoridades para virem aqui e averiguarem aí para ver o que pode ser feito com relação a esse lote. Mas o problema não para por aí, não. A gente vai ver logo lá na frente, atravessando a rua, do outro lado, o mato que realmente está muito alto. Havia um outro problema também, que era um lote de esquina. Mas depois de reclamar bastante, parece que o dono, ou até mesmo a própria prefeitura, teria vindo aqui e resolvido esse problema. Foi quando também eles perceberam que saíram ali muitos animais peçonhentos. E agora tem aquela mata lá, que está sendo também um outro problema, porque vocês estão vendo também que criminosos estão se escondendo ali? Exatamente. A gente vê ali um acúmulo de pessoas, bem no anoitecer, e a gente fica preocupado de sair de casa. Às vezes, à noite, que é ir na porta de casa, a gente não tem mais essa... Não é possível mais ter isso em casa, porque a gente fica muito preocupado. A gente sai, às vezes, pode ser abordado. Além dos animais, que a gente corre muito perigo. Vocês já procuraram a prefeitura? Já, já notificamos a prefeitura, pegamos aquele número que nos é passado. O protocolo. O protocolo, pegamos o protocolo. Simplesmente falam, nós vamos averiguar, nós vamos fazer isso, aquilo. Até o local. Nós vamos até o local. E nunca acontece, nunca fazem o que prometem. Vocês já conseguiram identificar quem são os donos desses lotes e daquele terreno? Porque o terreno é grande, né? É muito grande. Aí a gente não conseguiu ainda saber quem são os donos. Mas a gente está procurando saber. E vocês aguardam providência agora, né? Sim. Porque a gente tem tido paciência, né? Nesse um ano, nós tivemos paciência. Mas nesse momento que a gente está com medo, tanto de pessoas quanto de animais, agora eu acredito que a paciência agora chegou ao fim. A gente quer agora providência.